O que é o Deputado Federal Eduardo Cury? 297 mil e 500 reais do pacote de 450, que é para obras de infraestrutura. Recapeamento no Parque Santo Antônio, especificamente na Avenida Pedra Santa. Todo recurso que nós conseguimos nesse momento ajuda a aliviar o orçamento do Jacareí. Já são quase 9 milhões de reais que eu consegui nesses últimos 5 anos, exclusivamente para Jacareí. O mundo inteiro vivendo essa pandemia, quarentena, isolamento social. Na sua opinião, isso vai acabar logo ou não, deputado? Como é que você está avaliando aqui em São José dos Campos, Jacareí, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a sua opinião sobre essa pandemia e sobre esse isolamento social? Como é que você analisa isso perante as autoridades médicas, autoridades políticas, enfim, o governo do estado e também os governos dos municípios? Olha, Clemente, é uma crise gravíssima, crise mundial, crise no Brasil. A gente pode brincar com o coronavírus. Nós temos que tomar todas as medidas para a preservação da vida, procurar ficar em casa, quem puder ficar em casa. Mas eu acredito que já nesse momento nós poderíamos ter medidas diferenciadas para regiões do Brasil que têm condições diferenciadas. E mesmo dentro do estado de São Paulo, o interior tem uma condição absolutamente diferente da capital. Por exemplo, na capital, o vírus entrou por lá. A situação é bem mais grave, o adensamento é maior. Você tem bolsões de pobreza muito grande. O aeroporto internacional estava lá. Característica que nós não temos no interior. Nós temos uma situação no Vale do Paraíba, Jacareí, São José, Taubaté, nas maiores cidades, muito melhor que na capital. Então, eu defendo que, a partir de agora, deveríamos ter um tipo de isolamento diferenciado entre o interior e a capital. Deputado, nós estamos vendo essa possibilidade do adiamento das eleições para este ano. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade existe, não de um cancelamento, deixar por onde que vêm as eleições, mas sim um adiamento para novembro ou dezembro. Qual a sua opinião sobre isso? Outra coisa, se isso acontecer, tem que passar pelo Congresso ou não? O próprio TSE dá essa autorização. Pode afetar o calendário eleitoral, em que pesa as eleições só sejam em outubro. Nesse momento está mantido, mas se nós não tivermos um horizonte de curto prazo do fim dessa pandemia em todo o Brasil, não basta ser só em uma região, você tem que ser em todo o Brasil, pode sim acontecer um adiamento para novembro, final de novembro, início de dezembro, para que haja mais tempo, para que as pessoas possam participar do processo sem risco de contágio. Eu acredito que essa decisão será tomada no final desse mês ou no início do mês de junho, e ela provavelmente necessita de uma votação de uma lei para dar respaldo legal para o adiamento dessa eleição. Então, vamos lá.